Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com a T-Sins 4 com a série do Big Brother Sims E no episódio anterior tivemos a eliminação e quem nos deixou foi a Ana, então agora temos 4 participantes E hoje será a prova do líder, a última prova do líder, gente, porque estamos chegando na final do Big Brother Sim, Sim, passou muito rápido Eu concordo com vocês, então a Alice que ficou na casa, quer ir nadar, se quer ir nadar, então vamos com ela Como são os últimos dias deles, eu vou colocar todo mundo para descer e jogar um pouco de boliche na pista de boliche Aproveitar um pouco do tempo e a prova do líder já está feita, tá? Vai ser uma prova de circuito, então depois, quando for a hora de começar a prova, eu mostro para vocês tudo certinho Como está e explico as regras, tá bom? Como vai funcionar e tudo mais Então, a Alice está muito feliz por ter ficado na casa, ela está aqui nadando Mas eu vou colocar todos para vir aqui na pista de boliche e jogar um pouquinho É, quanto tempo eles não vêm para cá, gente? Tirando as meninas, né? Opa, tem que ativar o testing 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 Sheets True Pronto Pode vir Caleb Donatella Alice Vou esperar ela sair da piscina E aqui a Rebeca Sai da piscina Pronto Deixa eu ver se todos estão bem para aproveitar aqui a pista de boliche A Donatella é que está menos bem Deixa eu colocar aqui para eles jogarem Vem jogar, cada um em uma pista Vamos ver se eles vão ir bem A Alice nem teletransportou ainda Poxa, Alice Cadê você, menina? Está na piscina ainda Sai da piscina Sai da piscina, Alice Se eu soubesse que ela ia ficar eternamente na piscina, eu não deixava ela entrar Meninas, vamos cancelar de jogar Porque eu quero que todos joguem ao mesmo tempo, tá? Só estou esperando a Alice Acho que eu vou reiniciar Aí, saiu Beleza Agora vamos teletransportar Vem jogar Onde você está indo? Deixa eu colocar aqui Modificador de humor Eu coloquei no Caleb, na verdade Tornar feliz Vai ser na Donatella agora Pronto Convidar não Não, 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 não Vocês não estão jogando juntas Eu quero que cada um jogue em uma pista, entendeu? Vai lá Quero ver como eles estão se saindo Apesar que não terá a prova do líder de boliche, né? Porque já vai ser o último A última prova, gente Então eu vou deixar Se caso tiver Mas eu acho que não vai acontecer de ter outro Big Brother Sims, tá? Bem provável que não Então deixa eu ligar aqui também o rádio Pra gente ir escutando uma musiquinha da hora Pera aí Não tá ligado ainda Tá sim, tá sim Definir volume Tá em médio Vou deixar no alto, vai Enquanto eles jogam aqui Eu não vi o desempenho deles ainda Então eu não sei como eles estão indo Continuem, gente Os dois foram muito mal Tanto o Caleb quanto a Alice agora Vai lá a Rebeca Com roupa de banho, eu ia falar Com roupa de dormir ainda É, tá ruim pro Caleb E pro Donatella e pra Alice Não estão indo tão bem assim, gente Na prova Que prova, Isabelle? Que prova No boliche Casual, tá, gente? Não é prova do líder isso aqui Eu falei prova porque eu sou louca Porque hoje teremos prova do líder Eu estou ansiosa pra ver quem Já vai ser o primeiro finalista, né? Quem ganhar a liderança Já é finalista de primeira Isso Não estão indo tão bem, hein? Como a prova vai ser um pouco mais demorada Do que o normal Então nós já vamos iniciar, tá? Quando eu voltar com vocês Voltaremos já na hora da prova do líder Pronto, meus amores Já vamos começar a prova do líder Aqui é uma sala de espera, tá? E o circuito está aqui do lado Que eu vou explicar Como vai funcionar, tá bom? Então vamos mostrar Este aqui é o circuito, tá? Então são... É uma sequência de coisas Que os Sims vão fazer Eles têm que terminar em menos tempo, tá? Então vão fazer uma pintura Depois da pintura Vão fazer um bolo de chocolate Depois do bolo de chocolate Será uma escultura de cavalo Quem terminar em menos tempo Ganha, tá? Eu vou cronometrar aqui pelo meu celular E depois no vídeo Eu vou colocar pra vocês O cronômetro também, tá? Então já estou com o papelzinho aqui Pra anotar tudo Então nós vamos começar Em ordem alfabética, tá? Mas lembrando que o seu sim Para duas vezes Um exemplo Eu coloco a Alice pra fazer o quadro Daí ela quer parar Daí eu coloco mais uma vez Ela para Coloco uma segunda vez Aí se ela parar de novo Está desclassificada Não só ela Como os outros participantes, tá bom? Então eles têm duas chances De parar e voltar, tá? Então... O que mais que eu ia falar? Acho que era só isso mesmo Então vou teletransportar aqui A Alice nesse quadrado vermelho Como ela vai ser a primeira? Dependendo do quadro que ela fizer Os outros participantes Terão que fazer o mesmo quadro Então se aparecer outro Eu vou cancelar Vou colocar tudo de novo Pra trás E... Pra ver se o quadro Vai ser o mesmo, tá? Então... Espero que todos façam o mesmo quadro Senão vai ficar complicado Vou teletransportar ela Mais pro final do quadrado vermelho Isso! Certinho! E dependendo do quadro Que ela for fazer Os outros terão que fazer igual, tá? Então aqui eu vou marcar Pra ela fazer uma pintura grande Aqui... Opa! Nós vamos cozinhar o bolo de chocolate Aqui... E depois vamos fazer Uma escultura de cavalo, tá? Essa é a sequência Então deixa eu abaixar aqui Assim que ela colocar o quadro ali Eu já vou começar a contar, tá? Então pronto Pronto Vamos ver o quadro Que ela vai começar a fazer Hum... Já sei qual é Aquele de paisagem Então como é em ordem alfabética Vai Alice Depois o Caleb Donatella E por último E não menos importante A nossa Rebecca, tá? É porque como ela Começa com a letra R É assim também Na chamada Se você tem um nome Com uma letra muito distante Você quase nunca Parece que é uma eternidade Pra ser chamado, né? A mesma coisa aqui Então vamos esperar Tá? Tá quase na metade do quadro E esse barulhinho Se vocês escutarem o barulhinho É a... A minha hamster, tá? A minha bebê Ela faz barulhinho Tá bebendo água agora Ela atingiu o nível 2 de pintura Tá? Tá na metade do quadro E o pessoal fica lá Na sala de espera, tá? Porque eu quero que seja separado Pra... Pro sim Agir naturalmente Não ficar de conversa E também não vou acelerar aqui o vídeo Tá? Porque senão Vai dar desigual O... O tempo, tá? Então eu vou deixar rolar Assim mesmo Ela vai terminar tranquilamente O quadro Depois o bolo Depois a carpintaria E quem fizer o menor tempo O menor tempo Ganha E vai pra final Do Big Brother Sims Falta pouco Ela acabou Agora É a parte do bolo Vamos fazer um delicioso Bolo de chocolate Que vamos ficar com ele Até o final Do Big Brother Ficar comendo bolo Nossa, eles falam alto, né? Dá pra ouvir tudo Eu vou ficar um pouco quieta Porque eu estou prestando atenção No que ela tá fazendo Mas... Eu estou aqui, tá? Observando tudo Isso Tá assando o bolo E não importa Onde vai deixar o bolo Tá? Tem que terminar E colocar em algum lugar Pra ir pro nível 3 Que é a carpintaria Quase pronto É que os Sims Perdem muito tempo, né? E eles pensam Coça a cabeça E fica olhando Vamos pro último estágio Da prova Que é a carpintaria E eu vou deixar aqui aberto O inventário Porque assim que aparecer A escultura de cavalo ali Eu já pauso E aí a gente vai ver Quantos minutos Ela fez a prova Nossa, dá uma ansiedade, gente Meu Deus Estou ansiosa pra saber Quem será o novo líder Sério Estou muito ansiosa Essa facona aí Que perigo Todas essas provas Eles já fizeram, né? Aí, olha Passa o dedo Ali tá quase acabando Então eu vou ficar de olho No inventário Meu Deus Nervoso Falta pouco Pronto Então pelo que eu pausei aqui Deu 4 minutos E 48 segundos Vou anotar 4 minutos E 48 Muito obrigada Alice Vamos passar para o outro lado Deixa eu pegar o quadro E colocar no inventário dela Agora é o Caleb, tá? Se ele não começar O mesmo quadro Eu vou colocar Para iniciar a prova Tudo de novo, tá? Cadê eles? Eles passaram Para lá Eu esqueci de trancar Essa porta Mas que saco Deixa eu trancar agora Trancaram a porta A todos Por isso que eu vi Que estava muito silencioso Sabe? Passa para lá Rebeca também Vou esperar ela teletransportar Pronto Só deixa eu ver se está trancado mesmo Tá Agora eu vou teletransportar Aqui o Caleb Bem no cantinho Aí Eu vou colocar aqui Para ele começar o quadro Eu acho que Alice estava bem certo Deixa eu ver se dá Para teletransportar Mais uma vez Não, agora ficou torto Aí Agora sim Pintura clássica Grande Já vou deixar tudo marcado Mas se ele começar A fazer outro tipo de quadro Nós vamos cancelar E começar tudo de novo Até aparecer o quadro certo Escultura de cavalo Porque eu não sei Se a duração de um quadro É maior que do outro Então eu prefiro fazer Prefiro que todos Façam os quadros iguais Vou fazer o truque de necessidade Para ele ficar bem feliz Deixa eu reiniciar aqui E quando aparecer ali o quadro Eu já começo a contar Pronto Se for o quadro de paisagem A gente deixa Se não for A gente cancela Coloca tudo de novo É Nossa que sorte Tem que ver Das outras meninas Se vai ser assim também Apareceu o quadro Logo de primeira Até atingi o nível 5 De comédia A Rebeca está Comediante lá Fazendo as meninas rirem Estão tirando foto Dá pra ouvir tudo daqui Barulhentas Aí ó Eles perdem muito tempo Pensando Olhando Esse vídeo Eu acho que vai ficar Um pouquinho maior Por causa da prova Quero fazer tudo certinho Com vocês Tá quase chegando Na metade Do red Tige o nível 2 Pintura Tá quase ali Na metade do quadro Quase acabando Pronto Vamos fazer o bolo De chocolate Não importa o balcão Tá A escolha é deles Eles que decidem Qual balcão Vão querer Fazer o bolo Vou colocar Vou colocar Para essa Estou ansiosa Estou ansiosa Estou ansiosa Pronto Vamos para a parte Vamos para a parte 3 Para o estágio 3 Deixar aberto o inventário Para ver que horas ele vai acabar Como eu falei Às vezes eu vou ficar um pouco quieta Porque eu estou observando Porque eu estou observando a prova Está na metade Já tem que começar a ficar de olho Ali no inventário Pronto Pronto Então aqui deu 5 minutos E 8 segundos Para o Caleb Então deixa eu anotar aqui E vou teletransportar ele Para o outro lado E agora é a vez da dona tela Deixa eu passar o inventário aqui O quadro para o inventário Pronto Pronto Agora deixa eu trazer a dona tela Vou teletransportar mais ou menos aqui Vamos ver Aí, certinho Vou melhorar aqui a necessidade dela E vamos começar Espero que dê certo O quadro de primeira, né? Bolinho de chocolate E aqui é a escultura de cavalo Deixa eu arrumar aqui certinho Quando aparecer ali Eu já dou um play Pronto Play não, né? Começo a contar Espero que seja o quadro De paisagem É Deixa eu baixar aqui Por isso que aquela hora Tinha ficado tudo quieto Eles tinham passado tudo Para o outro lado Tinha esquecido de trancar a porta Tá quase na metade do quadro E vocês viram que essa prova Eles fizeram Todas No decorrer dos vídeos, né? Já fizemos prova de pintura Eu acho que foi a primeira Fizemos prova de culinária Também era para fazer um bolo de chocolate Ela atingiu o nível 2 de pintura agora E também fizemos a prova de carpintaria Que foi a penúltima, né? Foi a anterior a essa Então todos têm o mesmo tanto de experiência Digamos assim Tirando os que já cozinhavam, né? Mas daí Não tem problema Porque é de cada um sim Aqui Vamos para o segundo Para ser Para o segundo estágio Fazer o bolinho de chocolate Parece que coloca até Orégano, né? No bolo Ou pimenta Pelo vidrinho Parece Pronto O bolo está pronto Vamos para o terceiro estágio Deixar aberto o inventário Eles começaram a rir Está quase na metade Espero que a Rebeca Também pegue o mesmo quadro, gente Eu não preciso parar, né? Já pode seguir a prova Agora eu tenho que já começar A olhar para o inventário Que está prestes a acabar Pronto Então deixa eu pausar aqui Deu 4 minutos E 8 segundos 1 minuto 1 minuto a menos Que o Caleb Então vamos passar para lá Deixa eu pegar o quadro Agora é a vez da Rebeca Vem Rebeca Deixa eu arrumar aqui Deixa eu tirar esse Prato de comida Eu vou deixar aqui Depois eu tiro Vou colocar para ela Teletransportar Certinho Vou arrumar as necessidades E agora E agora a pintura clássica E agora a pintura clássica grande O bolo de chocolate E a escultura de cavalo Espero que seja o quadro já Certinho Vamos lá Vou dar um play aqui Quando aparecer o quadro Eu vou começar a contagem Pronto Não O dela A Rebeca é do contra, né? Ela começou um quadro diferente Então deixa eu teletransportar ela Para cá de novo Peraí Eu vou ter que descartar a pintura primeira Descarta Pronto Vou teletransportar ela aqui Colocar de novo Pintura grande Bolo de chocolate E produzir escultura de cavalo Espero que agora seja o quadro Por favor, hein? Por favor, Rebeca Colabora comigo Aqui, então Quando ela Colocar o quadro Eu dou play aqui Pronto Vamos ver Vamos ver Ah, não Rebeca Não é para fazer esse quadro Sabia? Depois dessa teletransporta para lá Descarta Descarta Isso Poxa vida Assim está complicando, né, gente? Bolo de chocolate Bolo de chocolate E produzir escultura de cavalo Deixa eu zerar aqui Da play Pronto Não Será que ela só vai fazer esse, gente? Não é possível Não é possível Não faça isso comigo, Rebeca Descarta Descarta essa pintura Poxa Tá ficando difícil o negócio Bolo de chocolate E produzir escultura de cavalo Vamos lá De novo Pronto Eu acho que agora Não Poxa vida Ai, gente do céu Rebeca Se ela continuar fazendo isso Por muitas vezes Eu vou ter que desclassificar, gente O que você está fazendo, menina? Vem aqui Olha isso Vamos descartar lá a pintura Não faça isso comigo Eu quero que dê certo aqui a prova Pintura clássica Grande Cozinhar Bolo de chocolate Se acontecer isso Eu vou tentar reiniciar ela Pra ver se ela troca o quadro, tá? Não sei se funciona Mas Vamos ver, né? Espero que agora seja o quadro real Vai Pronto Tem alguém praticando o canto do outro lado Não Aí Aí essa pessoa Essa pessoa troca de quadro Mas não faz o quadro que é pra fazer Rebeca, Rebeca Descarta e volta pra trás Volta Certinho Que difícil Agora vamos fazer o bolo de chocolate Vou deixar tudo anotado Porque se ela fizer o quadro certo Né? Será um milagre Mas tem que estar tudo certinho Pra ela continuar a prova, né? Então tá Outra vez Pronto Pronto Não Não Só aí Ela já subiu de nível Pro nível 2 Não, Rebeca Não é pra fazer Ó Eu vou reiniciar ela, tá? Reiniciar Pronto Carta Carta Pintura Teletransporta Pintura Clássica Vai continuar sendo a clássica Cozinhar O bolo de chocolate E produzir escultura De cavalo Reiniciar Aqui tá difícil Por causa da Rebeca Meu Deus do céu Pronto Por favor Faça o quadro certo Não Mas não dá assim Fica difícil Ô meu Deus Teletransporta pra lá Mas caramba Viu Estou perdendo a paciência Já Com isso Então vamos Pronto Por favor Ela pensou em árvore Ai meu Deus Rebeca Não Não é pra fazer Esse quadro Meu Deus Gente Eu tô ficando maluca Com ela já Não Eu cancelei também Vem aqui Descarta Tô ficando nervosa Seriamente Gente É difícil Deu meia noite Aqui já no jogo E ela fica de bobeira Eu vou colocar aqui Pra ela fazer Uma pintura clássica média Só pra ela abrir o quadro Pra ver se troca a pintura Entendeu E vamos descartar já Descarta Agora volta ali Paisagem Paisagem não Pintura clássica grande Cozinhar Bolo de chocolate Produzir escultura De cavalo Eu só tô fazendo isso Pra ser justo Pra todos Tá Porque vai que um quadro Termina mais rápido Que o outro Então eu vou dar um play Pronto Ai caramba Caramba gente Eu não sei o que que eu vou fazer Vou descartar Vou pedir pra ela abrir outra pintura Pra ver qual vai ser Paisagem não Descarta Pintura clássica grande Vamos ver qual é Agora eu vou descartar Só pra ver Ó Ela ia fazer outro quadro desse Tá vendo Assim que ela abrir Um quadro de paisagem Cancela e descarta Por favor Pintura clássica grande Ó Agora é Tá vendo Ela abriu esse quadro Então vamos fazer o seguinte Espero que o segundo Eu vou cancelar Vou descartar Espero que o próximo Que ela for fazer Seja o mesmo A gente tem que torcer Tem que torcer Vou cancelar aqui E vou pedir pra ela descartar Ó Podia fazer isso de primeira Né Ia me ajudar muito Paisagem não Fiz errado Pintura clássica grande Cozinhar o bolo de chocolate Produzir escultura de cavalo E vamos de novo Pronto Não 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 é possível Rebeca Gente Eu não sei Ó Eu vou tentar mais duas vezes Se ela não fizer o quadro Eu vou eliminar ela da prova Tá Porque eu quero que todos façam o mesmo quadro E a hora que ela nem tava participando Nem era pra valer Ela fez o quadro Então Porque senão Eu vou ficar o dia inteiro aqui Pintura clássica grande Tá me dando nervoso Pronto Não 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 é possível Não é possível Olha Eu vou dar um corte no vídeo Eu vou deixar ela fazendo alguma outra coisa Vou acelerar aqui Pra ver se quando ela voltar Ela faz o mesmo O mesmo quadro Que eles Tá Porque não tá dando certo Gente Ela só tá fazendo o quadro errado Descarta a pintura Deixa eu teletransportar ela pra cá Peraí Eu vou descer Vou deixar ela aqui embaixo Um pouco E depois nós vamos fazer a prova de novo Pronto Gente Ó Já passou um tempinho aqui E eu vou ver se agora dá certo Tá Espero que sim Eu vou tentar mais duas vezes Se ela abrir um quadro diferente Ela está desclassificada da prova Tá Porque senão Eu vou ficar o dia inteiro aqui E não tem como Deixa eu colocar bolo Chocolate Então ela tem mais essa E mais uma chance Se ela não abrir o quadro certo Ela já está desclassificada Tá Então eu vou dar um play aqui Pronto Aí Milagres acontecem Não Não Parece que ela ouviu O cocô dentro do cérebro dela Gente Não é possível Não acredito Que bom Que bom Ela não vai precisar ser descartada da prova E eu melhorei tá Aqui o As necessidades dela E dos outros E dos outros participantes Que estão lá Eu estou do outro lado esperando Estou tão nervosa Que eu não estou conseguindo falar Direito Ela já está na metade do quadro Tá quase acabando o quadro Falta pouco Terminou o quadro Agora vamos fazer o bolo de chocolate Nossa Ai meu Deus Assim vai terminar a prova Com dor de cabeça O bolo está pronto Vamos pro terceiro estágio E já vou abrir o inventário Pou pra te Dê-roi Vamos lá. Nossa, tô muito ansiosa, gente. Meu Deus. Tô ansiosa demais. Tá quase na metade. Passou da metade. Tá quase acabando. Deixa eu ficar com o dedinho aqui. Tá quase acabando. Deu 4 minutos e 56 segundos, tá? Vou anotar aqui. E passar ela pro outro lado. Então, meus amores, como vocês puderam ver, né, pelas... Como que fala? Pela cronometragem, quem é a nova líder e quem já está na final do Big Brother Sims é a Donatella. Donatella é a nova líder aqui do BBB. E ela já é a primeira finalista, tá? A Donatella é a primeira finalista do Big Brother Sims. Espero que vocês assistam o vídeo inteiro pra vocês verem que eu não cortei e não trapaceei pra ninguém, tá bom? Então é isso, meus amores. Com 4 minutos e 8, Donatella foi a... Foi não. É a nova líder, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!